salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai estar vendo uma outra coisa diferente né vamos estar programando aqui o navegador utilizando a plataforma p5 js é só digitar aqui p5 js é bem conhecido é praticamente um processo em que a gente já está acostumado a programar aí só que aqui online né vamos no site oficial é só clicar aqui em start creating vai abrir o painel principal dele beleza bem simples ele tem os mesmos inicializações do processo que é o setup eo draw onde fica o nosso laço repetição aqui eu posso salvar desde que eu esteja logado e criar uma conta é só criar um login uma senha já era o meu tá aqui se não você usa mas não salva ele vai salvar na sua conta bom se a gente clicar em play como no processo e ele já vai executar aqui a janelinha pra gente já tá tudo esquematizado aqui no background a gente muda a cor ela está aqui em cinza se eu colocar três cores ele vai para o modo rgb então é vermelho verde e azul belezinha eu troquei a cor e é bem fácil né você já vai atualizando e vendo o resultado do lado beleza bom que mais a gente pode mostrar aqui bom então vamos começar né aqui vou criar um círculo é o mesmo é a mesma função escrever círculo a gente coloca os três parâmetros que é a posição x a posição y e o tamanho né o raio aí do nosso círculo colocar aqui com 40 200 200 belezinha se eu já executar aparece ali o círculo pra gente aqui ele tá na cor branca belezinha bom eu vou mudar a resolução aqui colocar 600 por 400 vamos testar novamente e vamos fazer o nosso relo word de jogos que é joguinho pong colocar aqui o tamanho dele que eu não vou fazer aqui uma das raquetes utilizando a função rex que é o retângulo né começando em 5 posição y 300 o tamanho de 20 por 120 belezinha tá ali deixa eu colocar 150 vai ficar no meio jóia jóia só que a gente vai fazer diferente nós vamos fazer com objetos né com orientação aí vamos estar criando uma classe como a gente já fez o processo e só que dessa vez a gente vai fazer tudo no mesmo código né na mesma página aqui belezinha bom outro detalhe a gente não pode declarar assim né como int x por exemplo dessa vez a gente vai utilizar a instrução let beleza é assim que a gente vai declarar variáveis aqui no p5 js então eu vou declarar aqui a altura e a largura pra gente fazer um teste é o w h vou colocar 600 por 400 é o mesmo valor que tá ali embaixo então ali eu substituo eu acho que ele já tem uma constante para altura e largura depois a gente faz isso belezinha vamos testar vai funcionar do mesmo jeito né não mudou nada continua ali com 600 por 400 beleza só que agora a gente tem a variável altura e largura a gente poder tá trabalhando bom então vamos criar aqui uma classe para deixar o código um pouco mais organizadinho a syntax né class o nome do nosso objeto colocar aqui ó bj abre chaves nesse caso é obrigado a fazer um construtor o construtor é só escrever construtor beleza não é o nome do objeto não bom aqui a gente vai colocar as nossas variáveis temporárias né que vão estar sendo recebidas na hora de você você criar o objeto x y w h quem posição x posição y a largura e a altura para poder passar os valores a gente usa diz diz quer dizer esse objeto né ele vai estar recebendo os valores x y w h que a gente enviou beleza diz ponto x igual a x diz ponto y igual a y diz ponto w igual a w diz ponto h igual a h e é só isso tá criado aí a nossa classe simples nosso joguinho pong vou mandar lá para baixo e a gente vai continuar criado aí a nossa estrutura agora a gente vai criar os objetos beleza então primeiro vai ser a bolinha bol igual a new obj aqui a gente inicializa tudo eu vou colocar a bolinha no meio da tela vai ser a largura dividido por dois né a largura da nossa janela e altura dividido por dois vai ficar no meio certinho certinho da tela o tamanho vai ser dois essa aqui a gente não vai usar porque são só três atributos para o círculo e a altura eu vou colocar ali com 20 belezinha para poder alinhar o círculo certinho no meio eu vou tirar 10 que a metade dele jóia bom agora que a gente pegou os valores vamos passar ele aqui para o nosso círculo então a posição x é bol.x bol.y e bol.h que é a altura aí vamos testar para a gente ver se ele vai aparecer bem no centro atualizar jóia jóia no meio da janela certinho né da nossa canvas bom agora a gente vai criar as nossas raquetes né vou colar aqui porque eu tô com preguiça eu vou chamar de pl.y que é o play e a posição x é simplesmente 5 como tá ali embaixo os demais parâmetros são iguais eu só vou trocar o 20 por 60 porque ele é maior ele vai ter o tamanho de 20 por 120 beleza um pouquinho maior agora a gente passa os valores play.x play.y play.w que é a largura e play.h que é a altura vamos testar para ver jóia jóia tá aí a nossa raquete a mesma posição né praticamente só que agora a gente tem variáveis para poder tá trabalhando tá movimentando né então vamos criar agora a nossa ia nossa inteligência artificial aí é o tacador do pc ia a posição agora vai ser do lado oposto né então é o tamanho da janela menos o tamanho do nosso objeto menos 5 ok então vai dar 25 objeto ali é 20 os demais atributos são os mesmos é um espelho vamos criar um novo retângulo aqui passar os valores agora ia.x ia.y ia.w ia.h vamos testar para ver jóia jóia apareceu ali estamos com todos os itens aí do nosso pong beleza agora a gente vai dar movimento para bolinha né utilizando aqui o let a velocidade x vai ser igual a 5 a velocidade y ser igual a 5 também geralmente os valores a gente dá ali no setup mas como eles são valores fixos fixos eu vou deixar aqui mesmo bom aqui embaixo a gente vai movimentar nossa bolinha a posição x dela vai estar recebendo a velocidade x e a posição y vai estar recebendo a velocidade y como é 5 né ela vai estar se deslocando em 5 para a direita e 5 para baixo vamos testar para a gente ver só é jóia jóia ela está indo ali na diagonal beleza bom como eu criei uma função aqui que é bem simples né é só imitar em cima a gente dá um nome para ela vou chamar de uma bol e vou utilizar essa instrução aqui quero aqui function move ball abre fecha parênteses né é um padrão aí das funções abre chave fecha chave que tiver no meio vai ser executado que é a própria instrução a gente tem que chamar função nome dela fecha parênteses ponto e vírgula vamos testar que vai funcionar do mesmo jeito é só uma formalidade aí bacana então beleza vamos continuar a gente vai dar uma condição aqui se caso a bolinha bater no teto ou se ela bater no chão que é se ela for maior que a altura da janela ou se ela for menor que zero né que não começou ainda então ela vai inverter a direção dela a velocidade y vai ser vezes igual a menos um quando você multiplica por menos um você está invertendo vamos testar para ver quando ela bater no chão ó joia joia ela está quicando né vamos fazer o mesmo para quando ela bater na esquerda e na direita se bem que não é assim que é o movimento mas é só para a gente entender né bol.x se ela for maior que o comprimento da janela ou se ela for menor que zero a velocidade x vai estar invertendo vamos testar para ver joia joia ó tanto para um lado quanto para o outro tanto para cima quanto para baixo beleza a gente está vindo aí para nossa bolinha bom vamos fazer do jeito certo né eu não quero que ela quique quando bater na frente quando bater na frente a gente vai ganhar pontos e o que que vai acontecer eu vou posicionar ela no meio quer dizer que você deixou a bolinha passar então começa o jogo novamente eu vou estar posicionando a bolinha no meio da janela então é bol x igual a w dividido por 2 que é o meio do palco e bol y igual a h dividido por 2 beleza a gente pode colocar aleatório também né para ele não ficar se repetindo mas vamos deixar assim porque é para não complicar belezinha toda vez que ela sai do palco ela volta ali no meio bom agora a gente vai controlar a nossa raquete vamos fazer uma função aqui chamar aqui de control os controles já vou chamar ela aqui dentro do draw né lembrando que esse draw aqui é um loop ele vai ficar sendo repetido várias várias vezes beleza por isso que a bolinha está se mexendo ali então ele vai verificar se eu pressionei alguma tecla e caso key is down ou seja a tecla está abaixada né pressionada aí se for a tecla up underline arrow que é flecha né a flechinha para baixo então o nosso player vai estar o y dele vai estar perdendo perdendo 5 beleza fazer o mesmo para quando eu colocar para baixo down underline arrow arrow o play.y vai estar ganhando 5 ou seja ele vai estar descendo joia vamos testar para ver se funciona tem outro detalhe né você tem que dar um clique no meio da tela para poder ela ganhar a preferência joia joia está funcionando está subindo está descendo pelas setinhas do teclado só que a gente tem que dar limites né ela não pode ir lá para cima nem lá para baixo além do palco então eu vou colocar limites aqui eu tenho que pressionar para cima e a posição dela tem que ser maior que zero ela não pode ser números negativos vamos testar para ver ela vai subir ali até o zero chegou no zero ela não vai mais bacana não é joia vamos fazer o mesmo para baixo para baixo é a altura da janela ela não pode ser maior que a altura da janela mas eu também tenho que descontar o corpo do player né que ele é bem grandão então a altura da janela menos player.h joia é isso aí então vamos testar também já é joia tanto para cima quanto para baixo ela agora tem os seus limites bom a função de controle também está pronta agora a gente vai fazer uma função para verificar se bateu a bolinha nas raquetes né tanto na raquete do meu player quanto na raquete do computador então eu vou criar a função de colisão chamar de hit test pode ser colisão o nome que a pessoa quiser desde que não seja uma palavra reservada nesse caso ela vai nos retornar um valor ok então escrevo aqui return e ela vai estar recebendo os nossos objetos eu vou chamar aqui de a e b isso aqui é um nome genérico se caso a.x ou seja a posição x do meu primeiro player mais o seu comprimento isso aqui é uma fórmula para colisão se ela for maior que a posição x de b quer dizer que ela encostou né e se a posição x de a for menor que a posição x de b mais o seu comprimento quer dizer que ela colidiu em ambos os lados a gente faz o mesmo para a altura né para a posição y então eu copio e colo aqui e só substituo tudo que é x por y e tudo que é w por h que é a altura beleza a fórmula é a mesma é isso aí se tudo isso aconteceu quer dizer que ele bateu a bolinha bateu no tacador se não aconteceu ele vai retornar a zero beleza com esse valor aí ou o verdadeiro o falso eu sei se bateu ou não então aqui eu vou chamar a minha função só que eu vou colocar dentro de uma condição a gente vai enviar o ia e a bolinha beleza são os dois objetos eu vou começar com o ia porque a bolinha está indo para lá se caso a bolinha bater ali no ia eu vou estar empurrando a bolinha para frente para poder não enroscar né então bol.x menos igual a bol.w ela vai estar pulando um corpo e eu vou inverter a velocidade ela vai estar indo ao contrário beleza somente o x vamos testar para ver não pega né vamos mudar a posição aqui daí é colocar ela só h vou testar outra vez joia joia está batendo ali né só uma pontinha já dá para saber bom vou confiar que está tudo funcionando aqui vamos fazer agora o player nosso tacador né colidindo com a bolinha a fórmula aqui é a mesma é só copiar aqui e trocar o nome de ia para play e ao invés de eu empurrar a bolinha para trás eu vou estar empurrando ela para frente x mais igual a w belezinha o resto é tudo igual vamos testar para ver agora os dois players vão estar colidindo com a bolinha já está funcionando beleza só que o de lá está parado né isso aqui eu posso controlar joia joia bacana bom agora a gente vai fazer a nossa inteligência artificial aí vou chamar de ia control bom aqui a gente chama ela né dentro do nosso laço e beleza aqui vai ser o seguinte se caso a posição x da nossa bolinha for maior que a metade do palco ou seja ela está indo em direção ao computador lá né ao player do computador quando ela passou do meio a gente vai acionar ele então agora eu coloco o i se a bola .y ou seja a altura da bolinha está para cima do tacador ia y mais a metade do corpo dele né está do meio para cima então a gente vai empurrar ele para cima eu também tenho que verificar se ele não está lá no teto né porque senão ele vai querer sumir lá para dentro então eu vou colocar o limite aqui o ia .y mais a sua altura tem que ser menor que a altura da nossa janela se isso aconteceu a gente vai estar descendo ele né ia .y mais igual a 3 beleza bom agora a gente copia tudo isso aqui e vamos fazer para quando a bolinha estiver para baixo do player né a mesma coisa passou da metade da tela aí a gente ativa o nosso ia se a posição y da bolinha for menor que o player do computador né o ia .y mais a metade do seu corpo a gente vai verificar ali se ele é maior que zero né se não ele vai sumir se isso aconteceu ele vai estar indo para cima né ia .y menos igual a 3 e vai subir na mesma velocidade belezinha está pronta aí a nossa inteligência artificial vamos testar para ver quando ele passa da metade do palco a raquete começa a perseguir a bolinha tanto para baixo quanto para cima e está pronto aí o nosso pong né joia 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 bom a gente tem aqui em cima as velocidades x e y temos a altura e a largura da janela a nossa canvas ali né que é a janela a criação dos nossos objetos a bolinha o player a nossa ia né temos aqui o background na cor rosa rosa vou trocar a cor aqui para a cor verde só colocar o verde mais forte né ficou quase azul deixa eu colocar 30 beleza temos a criação do nosso círculo dos nossos retângulos a chamada das funções que a gente criou mover a bolinha controlar e o controle da ia eu posso também colocar o controle do nosso player como função o pessoal já sabe como fazer né ou deixar assim mesmo beleza aqui a gente tem a função da ia verifica essa bolinha está embaixo em cima e vai atrás aqui a colisão fórmula conhecida temos a função de controle só verifica se está indo para cima ou para baixo e os limites aqui a gente tem a função que move a bolinha acelera ela tanto para horizontal quanto para vertical e a nossa criação do objeto né que é uma classe bacaninha código aí super simples super pequeno e bem fácil tem 56 linhas aqui beleza dá para pôr mais coisa colocar pontos colocar sons fazer o que a gente quiser aí joia mas aqui é só um começo só para a gente poder alavancar aí na criação de software com o P5JS é isso aí galera quem gostou dá um like sugestões aí deixa na descrição a gente tem bastante assunto aleatório aí para o pessoal opinar ou dar sugestões e até a próxima continua aí com a gente valeu tchau